Olá, eu sou Humberto Adame, sou advogado, mestre em Direito, presido atualmente a Comissão Nacional da Verdade e da Escravidão Negra no Brasil do Conselho Federal e também a Comissão Estadual da Verdade e da Escravidão Negra da UAB do Rio de Janeiro. E recentemente a Comissão da Igualdade Racial do Instituto de Advogados Brasileiros. Eu quero dizer da minha absurda indignação com uma decisão que derruba cotas para negros na Universidade Federal do Sul da Bahia, do curso de medicina, e dizer que vou pedir que a diretoria do Conselho Federal da UAB entenda e proponha aos conselheiros federais que a instituição ingresse nessa ação para garantir que sejam observadas as cotas para negros. Isso já aconteceu antes em duas ações, pelo menos. Na ADPF 186, onde o Conselho Federal do UAB foi amigo da corte e esteve presente no Supremo Tribunal Federal, quando foram julgadas cotas para negros na educação universitária. E também na ADC 41, ação declaratória constitucional, onde foram julgadas cotas para negros no emprego público. E não vejo aqui, ministro Fux, ministro Lewandowski, aqueles que diziam que as cotas não iriam dar certo no Brasil. Aqueles que diziam que as cotas dariam uma divisão ao país, que era dividir o país em pretos e brancos, eles ficaram lá para trás. Vieram vários reitores, vieram vários representantes da Universidade Pública Brasileira, em suas várias experiências, dizer o seguinte, os cotistas passaram. Não aconteceu nada disso. O ódio racial que se dizia dia a dia, em grandes grupos de imprensa, em grandes jornais diariamente, denunciando essa importação racial. Não, os cotistas passaram, entraram na universidade, não houve comoção nenhuma, estudaram, aprovaram e, diga-se passagem, já estão formados. Os cotistas, enquanto se discute a funcionalidade da ação afirmativa e das cotas, eles já se formaram. Eles já se formaram, eles já estão aí em mais de 150 instituições do Brasil. Então, eu quero dizer que essa é uma data histórica, é uma data importante e queria louvar, nesse meio tempo, a sabedoria dos vários ministros do Supremo Tribunal Federal, que souberam deixar que a experiência da sociedade acontecesse. É importante estar presente nesses processos judiciais e também a OAB tem a possibilidade de levar essas coisas para o Supremo Tribunal Federal. Eu estive presente em ambas as ações como amigo da corte pelo IARA, Instituto de Advocacia Racial e Ambiental, onde pude fazer a sustentação oral no Supremo Tribunal Federal. Queria convidar outras entidades da sociedade brasileira para estarem presentes nesses processos judiciais e fazerem a defesa judicial das ações afirmativas. Importante que essas ações afirmativas, nesse momento, sejam defendidas. Elas são um pequeno início da reparação da escravidão, reparação histórica e o reconhecimento da escravidão como um crime da história imprescritível. Nós vamos fazer o chão dessa terra tremer.